Bom dia, tudo bem com vocês aí? Aqui na oficina francesa, tudo 100%, graças a Deus, tá? Quem fala é David, aqui de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Tudo bem com vocês? Joia aqui, cara, tranquilo. Pessoal, tá aí, ó, C4 hatch, versão 2010, se não me engano esse é exclusivo, completo, inclusive tem o famoso farol em xenon, né, bi-xenon, direcional, conforme você vira o volante, ele direciona o farol, né, a luz do farol, que é xenon. Vamos com esse cara aí do amigo Glauco Barizon, que é primo aí de um amigo praticamente de infância, que é o Gustavo Barizon. Pessoal, gente boa aí, né? Esse cara aí tá aí, um exemplar 2010, tá com 47 mil rodado, 47,5 mais ou menos, caminhando aí pra primeira troca de correias, eu preciso até verificar com o cliente se ele fez, se ele já antecipou, ou se ele ainda não fez, ainda tá com a correia original. Vamos verificar aqui o cara, é, revisão, pediu pra dar uma revisão geral, verificar tudo que precisa ser feito no carro, né, só colocar aqui a haste. Tá aí, o camarada tá com um pouquinho empoeirado o motor, mas tá muito, aparentemente, muito conservado, né, Vamos verificar aqui a situação do carro, ver como é que tá a correia, fluido, como é que tá a situação do fluido, situação de velas, filtros, vou ver quando foi a última revisão. Ele pediu pra verificar, ele falou que teve uma batidinha do lado de cá, E aí corrigiram, né, a parte de funelaria, de pintura, mas esse sensor aqui, ele ficou danificado, segundo ele, não tá lendo. Então vamos ver se esse cara aqui tá desconectado, se tá com defeito. Tá com um barulhinho, parece vir do coxinho do amortecedor direito, né, de dentro do carro parece vir do lado direito. Vamos ver como é que tá a situação disso aí também. Enfim, dá uma verificada geral, esse é uma versão flex, né, passar o scanner, procurar por falhas, ver a situação de fluidos. Primeira mão, vamos ver aqui o fluido de freio. Já tá escuro, né, aparentemente tá escuro. Vamos abrir ali, vamos colocar a caneta pra ver. O aditivo lá, parece que existe um aditivo, vamos ver como é que tá a saúde desse aditivo aí. Placa, apesar de ser placa do Rio de Janeiro, tá, capital, o cliente trabalha lá, ou trabalhava, não sei, ele tem um compromisso no Rio já há alguns anos, e o carro fica aqui, na cidade de Barra Mansa. Ele diz que não leva o carro pra trabalhar, fica o carro por aqui pra ele fazer a correria dele do lado de cá, quando ele vem pra cá, ele volta pro Rio pra trabalhar lá, ele lá e ele falou que não precisa de carro. Mas enfim, vamos verificar aí a situação de todos os filtros, vamos ver aqui o que a gente pode melhorar aí daquilo que o cliente reclama, né, e fazer a revisão geral aí do carro, tá ok? Conforme eu for desmontando, verificando tudo, verificando TBI, filtro de ar, verificar se o cliente quer fazer um teste dos bicos, verificar a equalização dos bicos, enfim, eu rodei com o carro um pouco, fui deixar ele lá na casa dele, e voltei, senti o carro, o carro tá aparentemente legal, eu senti a suspensão um pouquinho barulhento, vamos dar uma olhada em bucha, balança, beleta, ver tudo como é que tá ali, né, enfim, vamos caminhando aqui, conforme for surgindo as coisas, eu vou filmando, vou mostrando pra vocês, tá ok? Vamos tentar fazer uma revisão de tudo que a gente fizer, vamos tentar filmar tudo pra ficar um vídeo bem completo aí, tá bom, pessoal? Então vamos nessa. Só pra mostrar, o carro tá bem conservado mesmo, tá? É uma versão aí, é o hatch, né? Mas tá muito, muito conservado, o carro tá bem inteiro mesmo, tá? Você vê aí o interior, ele cuida bem do carro aí, é um aspecto muito novo, então é isso aí, vamos lá, vamos começar a trabalhar, chega de lero, lero, muito serviço aí, vamos lá. Vamos fazendo a verificação, teste global com o scanner Lexia, né, ele verifica todos os módulos e busca por falhas registradas, histórico de falhas em cada módulo do veículo, tá? Aí, ó, sensor de ré, ele tá apresentando falha num dos sensores, o cliente disse que teve uma colisão frontal ali do lado esquerdo, e pode ser isso já, né, já tá acusando uma falha, tem que verificar, ele já consertou, mas ficou a falha registrada. Então, estamos dando uma verificação geral, vamos nos outros itens aqui. Bom, vamos começar do básico, né? Fluido de freio, tá aí, ó, fluido de freio no máximo, tá? Ou seja, 4% ou mais de contaminação, tá na hora de sangrar o fluido de freio, tá? Mas já tá bem queimado, já é visível já o problema, mas a gente usa a caneta que é pra comprovar aí que não é só uma análise visual, tá ok? Tá aqui o fluido de cabine, desculpa, do filtro de ar do fluido de cabine. Essa eu nem sei se eu vou tirar, deixa aí. Bom, vamos lá, o filtro de ar do motor, olha a diferença, né? Ele é novo e agora, tá? Então já tá na hora de trocar, se bobear, rodou mais de 10 mil, me parece, tá aí bem sujo. Então vamos entrar com o filtro novo aí, o cliente autorizando, vou passar isso tudo pra ele ainda. A TBI tá com a chave virada ali, eu não vou abrir ela na mão agora, mas posso garantir que ela tá bem suja. Pelo pouco que dá pra ver aí, ó, já tá com aquele colarinho, vou tentar ligar o LED aqui pra facilitar. Já tá com o colarinho já, com bastante fulígia aqui dentro, tem que fazer a limpeza e readaptar com o scanner, né? O fluido de arrefecimento do cliente, eu verifiquei o índice de monotilenglicol aqui dentro, né? A proporção de água e aditivo, tá? E tá dando que o fluido tá bom ainda, tá ok? Então a gente não vai nem colocar no orçamento, tá? Pra não anerar o cliente à toa. Um fluido bom, permanecer assim, e mantendo essa conferência a cada 10 mil, vamos ver, né, até quando ele vai. Quando ele começar a degradar, ou começar a gerar vazamento, aí sim, o cliente substitui. Por enquanto tá bom, não há necessidade de gastar com isso. O carro tá com 47 mil, esse carro com 50 mil orientado manual a trocar a correia, tá? O flex troca com 50 e o gasolina é orientado a 70. Eu recomendo o cliente de 70 sempre trocar um pouco antes. Quando a gente tira a correia com 70, ela tá bem ardida, tá? Eu acho que gasta muito no limite. Sendo o motor flex e o motor a gasolina praticamente o mesmo motor, apenas a adaptação de módulo, e a injeção de combustível pela tubulação de partida frio aqui, esse sistema de partida frio, por que que muda 20 mil quilômetros? Essa dúvida é uma situação que ainda não, confesso que ainda não encontrei uma explicação convincente aí. Por que que pro flex já recomenda 50 e gasolina 70? O desgaste, o álcool dá mais cavalaria ao carro, isso desgasta mais a correia? Pode ser. Mas enfim, eu recomendo o cliente sempre trocar na média de 50. Esse aqui eu vou orientar a substituição da correia, é a minha obrigação fazer isso, independente da situação dela, se o manual em forma 50 mil tá com 47, já tá próximo. Então se quiser fazer nessa revisão, na próxima de 10 mil já passou de 50, já vai tá com 57, né? Então já andou 7 mil a mais do que a orientação do manual. Então eu vou deixar essa, como é que se diz, essa decisão pro cliente como sempre. Mas vamos orientar. Agora aquele famoso vazamento ali no trocador de calor, né? É bem comum, esse vazamento, já vou orientar o cliente a gente fazer a substituição aí da junta, tá? Remove o coletor de admissão, arranca o cara fora, normalmente a gente aproveita e já limpa ali a sede, a entrada de admissão ali, descarboniza um pouquinho ali, né? Melhora a situação, limpa esse cara aqui, lava tudo, entra com junta nova na flange lá embaixo, e essa junta aqui é trocada, tá? Que vai aqui nessa peça, ok? Bom, o que mais eu tenho pra mostrar aqui? TBI já fui, velas, né? Eu tirei uma vela de exemplo, já tá um pouco ardida, ó, já não tem mais aquela marcação ali de desgaste, já tá liso, tá? Então a vela já tá mais do que meia vida, vou orientar o cliente, a gente substitui, tá? A vela da Bosch, provavelmente, foi trocada só dentro da revisão, nunca mais mexeram, porque a Bosch é a que vende fábrica. Aí a gente substitui, entra com uma NGK, LFR 5B, 6B, não me recordo agora qual que é do Flex, mas depois eu checo ali no catálogo direitinho, vou orientar o cliente a gente substitui vela, né? Fluido, vamos lá, o que mais? Acho que eu tô me esquecendo de alguma coisa, filtro de cabine, o cliente já comentou que queria trocar, provavelmente tá original ainda, enfim, o pessoal sempre esquece dele, que vai ali embaixo ali, filtro de combustível, mesma coisa, raramente o pessoal troca, então já vou orientar o cliente a gente entrar com filtro de combustível novo, é isso mesmo que eu falei, filtro de combustível, né? Cabine e combustível, tá? Pra matar a charada aí, como dizia o Diego Velocimus, né? Que aí mata a charada. A gente vai orientar o cliente também, 50 mil, óleo da caixa, mesmo a caixa manual, tá pessoal? Caixa manual também troca fluido, tá? Tira aquela ali, malha toda que tá suspensa no fluido, entra com fluido novo, o óleo, é o óleo 75W80, API, GL4, tá? Tem um da Total que eu gosto de utilizar, e tem um da Petronas também que é bom, então é um 75W80, API GL4. Então é isso aí, vamos, vamos em frente aí, vamos ver o que o cliente aprova a gente fazer aí. O fluido da direção eletro hidráulico, o cliente reclamou que tá, que a direção tá dura, né? Normalmente esse cara tá queimado, e tá original de fábrica ainda, a direção endurece mesmo, tá? E tem casos que ela até danifica aí, começa a gerar falha de funcionamento. Vamos ver aqui agora, eu vou pausar aqui, buscar um papelzinho ali, pra gente poder medir a situação dele aqui. Olha aí, ó. Não sei se vai dar pra ver, olha como tá escuro, tá? Tá bem escuro mesmo, cara, bem carbonizado, não precisei nem colocar o papel. Eu vou colocar, mas já deu pra ver, que o negócio tá feio ali, tá? A briga ali dentro tá grande. Vamos abaixar aqui o papel, vamos ver como que vai sair, ok? Aí, ó. Escuro, bem queimado, tá? Tá bem ruim mesmo, tá? Tirar aqui. Aí, ó. Queimadinho, queimadinho. Bem carbonizado, ok? Vamos orientar o cliente a substituição desse fluido aqui. Lembrando que esse aqui é o total DA, tá? Não é o LDS, O LDS é pra suspensão. Esse não é óleo LDS, é o óleo DA, direção assistida, tá ok? O pessoal costuma comprar o LDS, mas não serve não, tá pessoal? Tudo igual é caminhão de japonês, tá? DA é DA. LDS é pra aquela suspensão do C5, quem lembra aí? O C5 tem aquela suspensão a ar, né? Se eu não me engano, vai um fluido hidráulico ali também, pra pressurizar a bomba. Agora eu não me recordo de cabeça, mas se eu não me engano, é o LDS que vai ali. E se eu não me engano, também na suspensão do 3008, confirma essa informação depois, mas o 3008, o importado, se eu não me engano, da Argentina, ele vem com uma suspensão traseira, com dois amortecedores, que possuem uma bomba de óleo, tá? E esse óleo que funciona ali é o óleo LDS, tá? Vamos nessa. Uma revisão que a gente faz nessa bobina aqui do C4, tá? Tá aí, ó. Além de uma limpeza nela, a gente dá uma... retira o zinabre que dá aqui nesses contatos elétricos dela aqui, tá? Como que funciona? Ela tem esse sistema aqui de cabo curto, né? Isso aqui é um cabo, tá? Um isolamento aqui de calor e elétrico, mas é um cabo também. Então ele vai aqui, você tira, ele sai na pressão, você puxa ele com força, ele sai, vai rosqueando, ele vai sair. Dentro dele tem esse sistema de mola aqui, ó. Tá? Então o que a gente faz aqui? A gente dá uma limpeza nele externa, vem com limpa contato, bate aqui, tá? Esse produto aqui dá. Tem o da Cara 80, tem o da Vult, não é o Cara 80, tá? É o limpa contato da marca Cara 80, ok? Inclusive tem um preço bem interessante aí, mais barato do mercado e muito bom, tá? Então vai esse carinha aqui, a gente bate aqui pra tirar o zinabre, vem com um pedacinho de palha de aço, dá uma boa esfregada ali pra tirar bem o zinabre, tá? Vou mostrar aqui como é que fica, ó. Tira bem, limpa bem o contato aí. Vou até passar uma segunda vez aqui, mas fica show de bola, tá? Fica bem brilhoso. Aí você pega esse cara aqui, força nesse sentido aqui, ó, com uma chave, pode ser essa daqui, uma chave Phillips, ou uma chave dessa aqui. Você força um pouco aqui, vai pular a mola do outro lado, tá? O que você faz? Você limpa a mola também com limpa contato, não bate cara 80, tá? Porque ele é oleoso, é só limpa contato mesmo, que o limpa contato tira a umidade. E aí você limpa aqui, e você dá um pequeno grau nela aqui, você estica ela um pouquinho só assim, só dá um grauzinho nela, tá ok? Dando um grau nela, tá? Faz isso nas quatro, limpeza, dá um grau nela, e volta ela pro lugar, tá ok? Aí você voltando ela pra cá, reconecta novamente aqui, os cabos aqui no local, e aí coloca uma vela nova, já foi colocada, tá? O código LFR6B-D, pro C4 2.0 Flex, tá ok? Do gasolina, eu não me recordo agora de cabeça, mas acho que é LFR5B, mas tem que olhar direitinho no catálogo da NGK. Essa aqui é do Flex, tá? Eu lembro que tem uma diferença. E aí você volta, esses conectores aqui pro local, coloca a vela, torqueia direitinho, a vela nova, confere o cálibre dela, tá? De fábrica, costuma às vezes vir amassado, porque na embalagem, enfim, na hora de embalar, às vezes ela cai, amassa um pouquinho o eletrodo, então eu confiro, corrijo direitinho, vai as velas pro motor, torqueia certo, volta a bobina pro lugar, show de bola. É bom também bater um limpa contato aqui, nesses contatos aqui, tá? A costuma da Zinabre aqui, umidade. Tá ok? Fica a dica aí. Vamos em frente com a revisão do C4 aí. Finalizamos aí a análise do teste global, ali, teste global aí do Lexia, tá? Do scanner Citroën. Vamos conferir aqui, alguns itens que ele registrou. Defeitos, reinicialização inesperada, caixa de serviço inteligente. Essa falha normalmente é quando há um desligamento de bateria, tá? De repente um desligamento incorreto, ou seja, não aguardou a rede CAN adormecer, os módulos entrar de stand-by, E desligarem, e aí retirou a bateria, né? Isso gera essa falha aqui, a gente apaga, não chega a ser nada demais. E essa situação aqui do ABS, tá? É uma falha de efeito de subtenção da alimentação do calculador. Eu vou olhar ali, eu não reparei se a bateria do cliente é nova, ele deve ter tido uma subtensão aí da bateria, tá? A bateria teve baixa tensão aí para alimentar os módulos, gerou essa falha aqui, não falha na falha de ABS. Pelo que eu estava observando, eu já tinha olhado a falha antes, ela está aqui, como o estatuto fugitivo, é porque é um português de Portugal, fica meio confuso aqui, é um português estranho. Mas aqui é uma falha fugitiva, como se fosse uma falha de passado, opa, peraí, é uma falha registrada, mas não é uma falha permanente, tá? Eu vou apagar e provavelmente ela não vai voltar, a não ser que a falha ocorra novamente. Eu vou verificar direitinho ali, tensão de bateria, eu vou fazer um novo teste, dar partida do carro, ver para quanto ele cai, ver se a bateria é nova ou não, vou fazer um diagnóstico nessa questão da bateria aí, pelo menos para ver se mata, essa falha aí, se ela não vai gerar novamente com o cliente. E trocar uma ideia com ele, para ver se ele já trocou a bateria recentemente, enfim, isso aqui a gente pode investigar facilmente aí. Aqui também está com uma falha, defeito sensor dianteiro e esquerdo, porque o cliente teve uma pequena colisão ali, foi feito o trabalho de lanternagem, e ele não sabe exatamente o que aconteceu ali, que não funciona. Então eu vou verificar se é só uma questão de conexão, ou se quebrou o sensor. No mais, o carro não tem nenhuma falha registrada, só essas três, tá? Então nós vamos seguir com a revisão, eu vou apagar as falhas aqui agora, vamos seguir com a revisão, depois eu verifico aquela última do sensor ali. Já coloquei a bobina no lugar, velas novas, vamos seguindo aqui. Vai entrar aqui o óleo 1040, da Total, tá? API SL sem sintético, conforme manda aí o manual. Vai entrar o Tutela, no óleo da transmissão manual, tá ok? 75 W80 GL4, esse aqui é GL5, mas o GL5 ele sobrepõe o GL4, tá ok? Vai entrar o fluido DOT4, da Varga, duas garrafinhas para fazer a sangria do freio aí, fluido de cabine, filtro de cabine, tá ok? As velas já entraram, filtro de combustível, filtro de óleo vai entrar, junto com óleo novo, a gente troca o o-ring da tampa, filtro de ar do motor, tá ok? Eu informei o cliente também, sobre a necessidade, das trocas de correia, tá com 47 mil manual em forma 50, deixei essa opção para ele, é interessante fazer a troca, seguir o manual, né? Ele estava fazendo a questão, virando a questão de orçamento, e acabou nos aprovando aí, a troca da correia. Então vamos entrar com o kit Gates, tá? Eu já tenho ele aqui no estoque, deixa eu mostrar aqui para vocês, é o kit da Gates, está aqui embaixo, acho que é esse aqui mesmo, KS-503, depois eu vou tirar ele aqui, vou mostrar para vocês, a gente vai fazer o vídeo aí, da colocação no ponto, vou tentar, tem bastante desse material na internet, mas vamos colocar para ficar completo no vídeo aí, pode ser que ajude alguém, que queira fazer essa substituição das correias, a gente aplica sempre a Gates, tá pessoal? Tá aí ó, KS-503, kitzinho da transmissão, fica show de bola aí, tá? Índice zero de dor de cabeça aí, tá? Gates é top aí, depois entra com a Poli V, CX-PK 1000, as duas polias, a polia de apoio, a polia do tensor, tá ali embaixo também, depois eu mostro direitinho para vocês, e também, vocês estão vendo aqui uma junta, tá? Da Euring, mas essa aqui é do C4, que eu estou montando o cabeçote, acabei não fazendo um vídeo desse carro, é um Palace, que infelizmente foi feito uma retífica errada dele, nós refizemos a retífica, remontamos o carro com as juntas originais, está em processo ainda, inclusive o seu João está montando ali, e esse carro, aí a junta da Flange, da Cavalete de Água, só que a gente trocou a junta, essa aqui veio com uma marquinha aqui, eu mandei trocar, já chegou a nova, lembrando que a junta da Euring, ela é original, tá? É a mesma, como se estivesse comprando a mesma da Citroën, é o fabricante da junta original da Citroën, top de linha aí, tá? Essa junta é top, junta metálica, e essa aqui é a junta da Flange, veio errada, já chegou a nova, já colocamos lá no local, infelizmente eu não fiz um vídeo desse carro, é como eu falo, tem vezes que não dá para filmar tudo, eu gostaria, mas às vezes a correria aqui não dá, tá? O vídeo, pessoal, é por isso que a gente pede para vocês clicarem em curtir, compartilhar, valorizar esse trabalho, porque dá trabalho filmar a manutenção, tá? Fazer a manutenção, e parar a câmera toda hora para filmar, isso dá trabalho, então, curtem mesmo, valorizem esse trabalho, a gente tenta ajudar, muita gente faz isso, a gente faz isso para divulgar o trabalho, mas também faz isso para tentar ajudar vocês, para vocês verem como funciona a manutenção do carro, para o cliente ver que está sendo feito o serviço no carro dele, então dá trabalho, tá? Então, por favor, compartilha, curta, comenta, pergunta alguma coisa, interage, tá? fortalece aí para a gente se animar de cada vez mais fazer os vídeos, tá? Eu poderia muito bem fazer um vídeo, manter um link privado, mandar só para o cliente, que é o objetivo principal, mas a gente compartilha, porque pode ajudar os usuários do grupo, o grupo de WhatsApp, Facebook, né? novos clientes que queiram fazer o mesmo serviço com a gente, né? Então, a gente gosta de compartilhar, mas dá trabalho, toma tempo, enfim, aquela junta lá, ela não é desse carro, tá? Graças a Deus, esse carro está tudo ok aqui, para fazer uma limpeza aqui, está tudo certo, nem vazamento aqui tem, tá? Então, vamos, vamos seguindo aí, o cliente também aprovou esse trabalho aqui, ali, olha a bagunça lá, pois é, aquela brigaiada ali, o cliente aprovou a limpeza ali, então vocês vão acompanhar, já fizemos isso várias vezes, já existe outros vídeos aí no canal sobre isso, mas vamos tentar filmar tudo também, vamos arrancar esse coletor aqui, esse aqui é flex, né? Então vamos remover isso tudo aqui, e vamos ter acesso ali, lavar aquilo ali, entrar com junta nova, ok? Provavelmente amanhã, a gente vai fazer essa parte, no caso para vocês, é logo mais. O reservatório do fluido de freio, que vai aqui, né? Já está fora aí o reservatório, tá ok? Bem sujo, com o fluido já queimado ali dentro, já peguei situações piores, mas esse aqui está precisando de uma geralzinha, vai entrar um fluido novo, está com o microfiltro, com o pré-filtro aqui, direitinho a tampinha, vamos lavar tudo aqui, deixar tudo zerado aí, para entrar um fluido novo aí. Já removemos aqui o coletor, coletor de admissão, tá? A tampa do filtro de ar, vamos dar uma lavada nisso tudo aqui, limpar, tá aí, o camarada já está com a cara dele arreganhada aí, para a gente aí, os dentes de fora aí. Bom, estamos descarbonizando aí, as sedes aí, tá? Batendo um produto. Isso aqui é uma vela que eu coloquei, para segurar o líquido de arrefecimento aqui dentro, né? Porque o do cliente ainda está bom, então nós vamos tentar manter ele aí, vamos ver se a gente consegue manter, tá? Estamos descarbonizando aqui as sedes, mas principalmente aqui, descarbonizando essa região aqui, tirando esse óleo aí, tá? Isso aqui é o picolé, que eu também não sou de ferro, né? Está calor, a beça. Mas está aí, estamos dando uma geral aí, limpando, aí a gente põe essa estopa aí, para segurar um pouco o fluido ali, para não cair no óleo, apesar de que a gente vai drenar o óleo já, Já vamos substituir o óleo também, já retiramos a flange aí, já passamos o produto, já lavamos, agora nós vamos fazer um acabamento aqui, depois vocês vão ver como é que vai ficar maneiro aí. Então está ficando limpinho, tá? Vou mostrar para vocês aqui o... Aí a flange está aqui, já retiramos o parafuso aqui, tá? A junta está chegando já, está chegando a juntinha nova aí, está aí o camarada, já lavamos, está tudo limpinho, daqui a pouco a gente volta para o lugar lá, coloca a junta nova, substitui a junta daqui de dentro, para vocês verem como é que fica a junta, vou mostrar para vocês aí, só um minuto. Olha aqui atrás, aqui ó, ó, ela fica reta, não tem mais vedação nenhuma mais aí, tá? Então o óleo vai babando aí tudo. A junta nova, ela cria um ressalto aqui, fica com um ressalto aqui assim, e aí faz a vedação, mas com o tempo ela arde, aí ela sela aí, e aí não veda mais nada, tá ok? Então aqui é água, aditivo, óleo, passam perto um do outro aqui, não se misturam, mas passam próximo para trocar calor, e aqui é água, né? Enfim, esse aqui eu já tirei os parafusos, vamos ver se ele sai fácil aqui com uma mão só, eu creio que não, mas vamos tentar aqui. Vamos ver, espera aí que eu vou tirar. É removido aí, para vocês verem, essa junta a gente substitui, e essa aqui, ok? Aqui, ó, trocador de calor aqui, tá vendo? Tem gente que não aditiva o sistema, esse cara fura aqui dentro, tá? Apesar desse alumínio, ele corrói, mesmo, existe a corrosão, mesmo no alumínio, não é ferrugem, mas é corrosão, tá? Então ele danifica, fura, começa a misturar óleo na água. Então pessoal, mantém o sistema aditivado, óleo em dia, vai ter carro para o resto da vida aí, tá? Limpamos aí o cara, tá? Descarbonizamos conforme foi possível, aqui, limpamos com gasolina, tá? Tá um pouco oxidado aqui, o alumínio, né? O bloco, mas tá limpo aqui, onde vai a junta do coletor de admissão. Então já entramos com o filtro novo aí, filtro da Mali, tá? Com o O-ringue já, com a graxinha, para deslizar bacana ali, e o camarada já está no local, ó, limpinho, tá? Demos um banho bacana aí, de diesel nele, lavamos ele bem, tá bem lavadinho, já torqueamos ele aqui, tá? Para quem não sabe, os parafusos, são quatro parafusos torques, eu não lembro agora a medida, tá? Nunca lembro essas medidas torques de cabeça, mas tá aqui, são quatro parafusos, tá? E aí você aperta, ele encosta todos, e aperta ele em X, tá? Para você não estrangular, porque a junta, ela é alta assim, depois ela vem e estrangula, então para ela não, se você apertar todo de um lado, para apertar do outro, ela pode gerar um lábio torcido, e aí você vai ter um vazamento aqui, misturando óleo em água. Já limpamos aqui a região, vamos entrar com a coletor de admissão agora, voltamos aqui a mangueira para o líquido de arrefecimento, ali embaixo está limpinho também, show de bola aí, tudo limpinho, ok? Cuidado com esse pino plástico, se ele quebrar, você praticamente inutiliza essa peça, você vai ter que trocar, muito cuidado com esse pino plástico, pino de pressão, tá ok? Agora vamos entrar com o filtro aqui, ó. Bom, a gente vai até onde dá com a mão, tá? Depois a gente vem com o torquímetro, e aplica aqui ó, 25.5 Nm, tá? Isso dá mais ou menos 2,55 kg, tá ok? Tá? Agora o ponto torquímetro aperta esse cara, é um aperto bem leve, tá? É um aperto bem, bem leve mesmo, tá? Porque o que veda é o oringue que vai aqui, e não a força. Sem esse oringue aqui, ou com ele gasto, não adianta você descer o braço aqui, você vai espanar essa peça plástica aqui, e vai vazar óleo, tá? O que salva aqui é o oringue. Então troque ele sempre, a cada troca de óleo, troca o refil e troca o oringue, tá ok? Bom, agora vamos voltar o coletor aqui, já fizemos uma limpeza especial aqui com gasolina, depois a gente entra com o produto para dar um brilho bacana, entra com o coletor, já lavamos o coletor, deixa eu mostrar lá fora, eu posso te botar secando aqui para ficar bacana, deixa eu mostrar. Vamos aqui o coletor de admissão, ok? Apesar de termos lavado, ainda fica russo, né? É difícil tirar isso aqui, às vezes eu passo um diesel e costuma melhorar, mas é que depois eu entro com o produto aqui, a gente passa aqui, tira esse negócio russo, fica bem brilhoso, fica bacana. Mas está aqui de volta, vazou um pouquinho de combustível aqui, ficou na flauta, não tem problema. O macete para você colocar esse cara, recolocar e de cima para baixo, você coloca primeiro os dois buracos aqui, esse daqui, desse prisioneiro, e esse. Você coloca de cima para baixo e remove a vareta, porque ela fica exatamente na reta aqui, você só chega ela para cá, cuidado para você não quebrar ela aqui, aquela é fibra de vidro, você só chega ela para cá, encosta ela e vai descendo. Essa peça aqui, costuma bater na vareta, então você tirando a vareta, ela passa aqui, consegue encaixar. Ele está solto ainda, e lembrando que aqui embaixo, você refaz as conexões aqui, os chicotes, prende no lugar direitinho, para não ter chicotes barrando em nada lá, que danifique. E lembre de voltar as mangueiras todas, as presilhas no lugar, aqui, 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 colocar tudo original novamente, aqui, aqui, na hora de remover, usa a chave de fenda, faz uma força contrária aqui, se você puxar, ele estoura essas presilhas, tudo, já está tudo ressecado, então eu gosto de manter tudo original direitinho, eu não gosto de quebrar essas presilhas não. Então vamos voltar tudo, tem as duas mangueiras de vácuo aqui, essa daqui, é do hidrovácuo, lá do freio, da servo freio, e a outra, essa do servo freio, a outra, está aqui para cima, eu dei a volta nela aqui, ela está aqui em cima, que é a do canister, ela dá essa volta aqui, e vai aqui, tá ok? Então vamos lá, eu já tirei o TBI, já está limpo, vou voltar para o lugar, e tirei um sensor MAP, que vai aqui embaixo, tá ok? Já está limpo também, agora eu vou voltar para o lugar. Aí ó, já limpamos o o-ring desse cara, ele já está limpinho, tá? Eu não lembro se eu mostrei ele sujo, mas está aí ó, contra a luz, vocês conseguem ver que está bem limpo agora, né? Apesar dele parece que está sujo por fora, mas é porque o alumínio já está queimado mesmo, ele gera essa corrosão aí, que é difícil tirar, tá ok pessoal? Dependendo do marizia, dependendo de onde o carro fica, com muita umidade, gera essa corrosão, mas aqui dentro está limpinho, tá ok? Vamos lá, aqui o sensor MAP, sensor de massa e temperatura de admissão do coletor, ou sensor de vácuo, o cara está aí ó, a pressão negativa ele pega, já limpamos ele aí, ele tem um o-ring, esse o-ring é difícil de precisar trocar, tá? Ele não chega a arder tanto, porque vai ali no coletor, não esquenta muito, bom, é isso aí, vamos lá. Vou colocar o óleo ali no câmbio manual do C4, vou mostrar para vocês, o local onde vai o óleo, é ali ó, onde tem um respiro, tá? Um respiro do óleo, um bujãozinho de plástico, tá? Se estavado, com esse respirozinho aqui, então você remove o bujão, coloca um funil ali, e aí utiliza 1.8 litros do 75W80 semisintético GL4, eu estou utilizando o GL5, uma categoria superior, não tem problema, tá? Você não pode descer a categoria, subir, não tem problema. Vamos colocar o cara aí agora, ok? Ele é bem dourado, depois eu vou mostrar para vocês, o óleo que saiu, como tá. A segunda garrafa, ela não vai cheia, né? Vai só uma parte, na verdade, ela não é graduada, mas aqui dá para ter uma noção, 1.8, né? Mais ou menos isso aqui. É isso aí. Já é o suficiente. Da total agora, 10W40, ok? 5 litros, colocar um funil aí, são 5 garrafas, agora já filtro, o refil do filtro já está no lugar, aqui a parte do, recolocamos o coletor aqui de admissão, tá? Agora estamos mexendo com a parte de correia dentada, o que o João está tirando ali, a polia do tensor, acabou de sair, nasceu a polia, bichinha danada. Pessoal, troca de correia, primeira troca de correia, todos os parafusos tem trava química, tá? Bem difícil de sair, o do Vida Brequinho, tinha tanta trava química, que tivemos que usar alavanca aqui, até a última rosca com alavanca, duro demais de sair. Então o pessoal da fábrica, coloca uma trava química, uma peça que a gente vai substituir de tempo em tempo, e derrama a trava química, tinha tanta trava química, que virou uma massa ali dentro, tá? Isso de fábrica, e todos eles, até os da capa de correia. Mas aqui, o cara já está aí, com as polias todas removidas, tá? O motor está trapinado aí, está no ponto, certinho, tá ok? Os bastões estão lá, então a gente vai manter esse ponto aí, que é original de fábrica. Vamos lavar aqui tudo, tirar essa fuligem aí, tá ok? Esse, é, pôr aí de asfalto, minério, enfim, tudo isso daí, vamos lavar esse compartimento todo aqui, entrar com o kit novo da Gates aí, é, é, o que mais aqui? já colocamos o óleo, o filtro de óleo novo, ali já está tudo limpo, tudo certinho, sangria de freio já foi feita, tá? Não sei se dá pra ver, o fluido está no máximo aí, já está certinho. Agora a gente vai entrar com o fluido da direção eletro-hidráulica, tá? Vamos drenar o fluido que está ali, colocar uma boa quantidade, tá? Fazer um enxágue, exterçar o volante dez vezes pra cada lado, e aí voltar o fluido novo de novo, ok? Pronto, correia colocada, compartimento tudo limpo, vou tirar o vídeo aqui pra não atrapalhar, aí, tudo certinho, tudo limpo, correia já da Gates, na posição correta, tá? O escrito não está aqui pra gente conferir, mas, foi colocado na posição da escrita pra fora, né, pro lado do aplicador, aí, tensor, no ponto certinho, tá? Já demos uma partida, agora vamos ligar de novo, e só pra registrar aí no vídeo, vamos fechar aqui já, e vamos dar em frente aí pra liberar o carro, dá partida lá um minutinho, seu João? Pode ligar. Vai. Vai com o farol aí, João, do outro lado. Isso. Gira ele, gira ele. Gira pra trás, aí. Vai, pessoal. Botou sereninho, no ponto. Olha lá o que é no celular. Tá vendo aí no centro do vídeo? Show de bola aí, tá? Melhor impossível, ok? Bom, é isso aí, agora vamos fechar a capa aqui, tudo limpo. Vamos dar continuidade aí, botar a correia de acessório aqui embaixo, tá? E seguir em frente aí. Seguir aí com o enxague da direção eletro hidráulica, correia trocada já, motor no ponto, vamos ligar aqui. Tá começando a fazer o procedimento de reset de parâmetros adaptativos, tá? Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Colocar o contato e aguardar 15 segundos. Vamos lá. Volta o contato. Ok. Vamos ver lá. Cortar o contato. Para a aprendizagem completa da atuação ativa, aguardar 15 segundos. Vamos lá, cortar o contato. Desliga. 15 segundos. Colocar o contato e aguardar 15 segundos. Vamos colocar o contato. Aguardar os 15 segundos. Cabine ou filtro de ar-condicionado. Esse é o novo. Esse é o velho. Aí, ó. Esse rasgado aqui já estava, inclusive, tá? Olha a situação do cara aí, ó. Tá pedindo miséria já. Então vai entrar com um novo aí. E aí vai ficar show de bola. Olha a rola do filtro de ar-condicionado. Filtro de cabine. Tá? Estava bem suja. Lavamos ela aqui. Ela tem uma borracha aqui, ó. Cuidado para não rasgar. E muito cuidado na hora de remover para não quebrar essas travas, tá? Essas travas laterais aqui. E essa aqui também, ó. Essa aqui, a manta utiliza ela para prender aqui. Se essa trava quebra, a manta vai ficar riada ali, encostando no motor, tá? Arrisco até de incêndio. Cuidado para não quebrar essas travas aí. Que são originais. O filtro parece que é o original do carro. Nunca foi trocado, tá? Olha lá. É lá que ele vai. E ele tem a direção do fluxo de fora da grelha. O ar vem de fora. E entra. Então ele tem uma seta ali indicando o fluxo de ar. Tá ok? Agora a gente vai colocar a portinhola no lugar e voltar a manta para o lugar. Substituímos o fluido da direção elétrica. Tá? É o DA. Não é o LDS. Tem gente usando o LDS. O LDS é para suspensão. Esse é para a direção. Tá ok? Esse é o queimado que saiu. Muito ruim. Tá? A direção já ficou bem melhor aí. Aqui é o fluido do câmbio manual. Olha aí como é que fica. Com 47 mil rodados. Um fluido que é da cor de um óleo de soja. Clarinho, amarelinho, dourado. Como é que fica queimado. Ah, não troca óleo não. Então tá. Vai mantendo esse óleo aí na caixa. Você vai ver só. Fluido de freio. Olha como é que sai a mamadeira dele. Preta, tá? Vocês viram aí como é que entra ali. O vermelhinho sai desse jeito. Queimado. 4 hatch finalizado. Tá? Já demos aquela geral aqui. Vou dar até uma segunda mão agora. Porque o plástico estava bem russo. Então já absorveu praticamente o produto todo aí. Já começou a ficar russo de novo. Mas está aí finalizado. É... Fluido de aditivo conseguimos manter. Tá? Tá... Tá o original do carro. Ainda tá bem aditivado. Não precisa substituir no momento. TBI foi limpo. Velas trocadas. TBI readaptado. Os filtros foram trocados. Né? Ah... Filtro de combustível foi trocado. Óleo, filtro de óleo. É... O fluido da caixa. Tá? O 75W80. Filtro de ar novo. É... O que mais? Corrigimos ali. Existe um defeito comum nesse carro, tá? No Palace também. Do ar-condicionado. O vento parar de sair por aqui. Ele travar. Ah... Saindo por uma direção só. Independente da alteração que você faz ali. Ele não muda. O ar sair pra cá. Sair pro ar-condicionado. Ah... Pelo desembaçador de vidros. Ou pelo pé. Tá? Então dá um problema aqui dentro. Existe uma... Você tira o porta-luvas ali, tá? São parafusos por baixo. E parafusos aqui por cima. Beirando a parte superior do porta-luvas. E dois por dentro. Removendo esses. Remove a lateral de lá. A capa tem um parafuso de través, né? Vamos dizer assim. Na lateral direita. Você remove... É bastante parafuso. Uns oito parafusos, tá? Ou dez. Remove todos eles. Tira com cuidado. Para baixo. Ela sai o porta-luvas. Tá? Você vai ver do lado esquerdo aqui. Uma travinha. Que quando você mexe ali. Tem um motorzinho elétrico que faz isso com ela. Tá? Ela trava o pino. E o motor passa direto. Tá ok? O motor gira direto. E não mexe na articulação. O que a gente fez? A gente colocou uma abraçadeira. Pressionando ali. Aonde o motor pega. E colocamos uma pequena cola de silicone. Para ajudar na pressão ali. Funcionou. O ar está direcionando direitinho. Você manda sair por aqui. Sai. Por aqui pelo pé. Sai os dois. Pelo pé. E pelo desembaçador. Sai direitinho. Está tudo certinho. Tá? Corrigimos esse problema. Porém não é possível dar garantia disso. Porque a peça está quebrada. Tá? O ar-condicionado já corrigido. O problema da ventoinha. Ela não direcionar corretamente o ar. Para cá. Lá por cima. Do desembaçador. E aqui pelos pés. Tá ok? Já foi corrigido. Tá? Como eu falei. É um. Eu fui interrompido no vídeo. É uma portinhola ali. Ela tem um motorzinho elétrico. Conforme você altera aqui. O motor elétrico. Gira o cara. Devagarzinho. E aonde o motor pega. Tá? É uma parte plástica. Está quebrado. Tá? Ela quebra. Então a peça ela abre. Tá ok? E aí o pino do motorzinho fica girando em falso. O que você faz? Você saca o motor. Tira esse cara aqui todo. Tá ok? Saca o motor fora. Pega a peça plástica. Põe uma abraçadeira nela. Tá? Uma metálica. Tem gente que põe uma arroela de parafuso. Mas a ideia é você pressionar ela. Para poder o motor entrar. E não girar em falso. Tá? Eu coloquei uma abraçadeira. Ficou bom. Vou avisar o cliente que eu não tenho. Eu não tenho outro recurso aqui. A não ser isso. Se ele conseguir de uma outra forma. Melhorar. Ou até mesmo caso quebre de novo. Trocar a peça. Tá? Porque é uma peça que resseca com o tempo. Por isso ela quebra. Demora bastante. Isso quebra com bastante tempo. Tá? Enfim. Então já está funcionando direitinho. Se direciona aqui. Para os pés e para cá. Está saindo geladinho já. Quer dizer. Num verão desse. O ar condicionado saindo para o vidro. Custa gelar o carro. Você fica sofrendo. Né? Uma outra falha que ainda persiste. Tá? É a do sensor de estacionamento desse carro. Ele está. O cliente teve uma colisão lateral ali. E aí o sensor afundou. Quebrou. Né? Ele corrigiu. Foi uma leve colisão. Mas ele corrigiu. E o sensor a gente colocou no lugar. Ele estava caído. Colocamos no lugar. Colocamos o chicote. Mas ele mesmo assim. Não detecta. Gera uma falha de service. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar a ré. Vai entrar o sensor de estacionamento. Vamos ver. Na verdade ele já deu a falha. Assim que eu liguei o carro. Ele não vai dar de novo. Tá? Vamos até tentar de novo aqui. Vou desligar o ar condicionado. Desliga o carro. Liga de novo. Falar nisso. Vamos fazer o procedimento que eu acabei esquecendo de fazer. De resetar aqui a... Resetar aqui a... A informação. A chavinha, né? Aquela chavinha ali. Não sei se vocês sabem como é. Mas nesse carro você segura a trip. Tá? Eu vou tentar filmar e fazer. Segura a trip 10 segundos. Tá ok? Eu vou tentar filmar aqui. Vamos lá. Estou segurando a trip. Tá? E vou virar a chave. Olha. 4, 3, 2, 1, pronto. Zerou. Você segura a trip e vira a chave. Perceberam lá, né? Pois é. Agora eu desligo a chave. Ligo de novo. E o cara tá 10 mil quilômetros aí passando a contar pra próxima revisão. Tá certinho. Vamos ligar o carro. Vamos ver se vai dar a falha de service. Olha lá. Acendeu o service. Defeito de sistema de auxílio e estacionamento. Então isso aí infelizmente vai ter que substituir o sensor. Vou pedir ao cliente pra comprar. Trazer pra gente. A gente substitui pra ele e recorrija essa falha aí via scanner. Tá ok? No mais, o carro tá show de bola. Você vê a luz de ação não acende. Já fizemos um teste com ele. Já rodamos. O motor tá no ponto. Foi trocada a correia. Enfim. E os demais serviços sangria de freio. Vou mostrar lá. Fluido de freio. Tá completado. Aí ó. Show de bola no máximo. Estando aí o C4 Palace na rodovia Presidente Dutra. Tá ok? Ficar atento aqui a um radar de 80, né? Passar devagarzinho. Bom, vamos lá. O carro tá show de bola. Tá muito, muito bom. Acelerador. Você pisa pouco. Ele já... O cara quer andar já, tá? Deixa eu tirar essa música aqui. Desculpa aí. Esqueci da música. Vamos fazer só um test drive aqui, né? Pro cliente poder depois andar com o carro tranquilo. Mas tá aí. Correr trocado. Serviço todo feito. O carro ficou top, top mesmo. Muito bom. Tá ok? Tem certeza aí que o Glaucio vai adorar. É... Fazer uma filmagem rápida aqui no test drive. Tá ok? Pra não ficar com o celular aí enquanto dirige. Mas tá aí ó. Show de bola mesmo. Tá? Ficou muito bom. Então pessoal. Se quiser trazer o seu carro aí pra fazer um serviço conosco, tá? Só entrar em contato com a informação aí na descrição do vídeo. Tá ok? E aqui lembre-se pessoal. No carnaval, nas festas. Cuidado com a direção. A rodovia tá cheia de doido. Tá? Muita gente bebendo e dirigindo. Infelizmente o pessoal ainda não tem essa consciência. Então por favor, revisem os carros. E tenha uma boa viagem aí. Então eu quero agradecer a todos por ter assistido o vídeo. Tá? Principalmente ao dono do carro que confiou o carro de trazer aqui pra nós. Pra fazermos um trabalho no carro dele. Tá ok? Agradeço a todos. Compartilhem esse vídeo. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Tá ok? Ajudem a fortalecer. A gente tenta sempre fazer um vídeo bacana. Às vezes a correria não permite que ele seja tão interessante talvez como ele deveria ser. Mas a gente tá sempre tentando se esforçar pra fazer um bom vídeo. Pra ter um bom conteúdo aí pra vocês. Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Compartilha, curte. Manda aí pra um amigo que tem um C4, um C4 Palace, VTR, hatch. Tá ok, pessoal? Fiquem com Deus. Um grande abraço aí. E não esqueça de agendar o seu carro não, tá? Se você não tem na sua... O seu mecânico não dá essa moral no seu carro. E ainda fala mal de Citroën e de Peugeot. Que são carros fantásticos. Acho que você tá levando no lugar errado, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto